Para mim é um grande prazer, é uma alegria fazer parte do lançamento do Portal Mercado Rural. O portal, como o nome diz, ele abre o mundo para aqueles que pesquisam através dele. Tenho certeza de que esta ferramenta vem para evidenciar o que há de melhor no espírito rio-grandense. O trabalho no campo, o agronegócio, com toda a sua diversidade, a sua rede de integração industrial, comercial e de serviços, faz a diferença no Rio Grande do Sul. Cumprimento toda a equipe que tornou possível a realização do projeto que vai atender as necessidades deste que é um dos maiores e mais importantes segmentos da nossa economia. Nosso governo acredita no potencial do setor, tem trabalhado para desenvolvê-lo e, por isso, aumentando o poder competitivo, a sustentabilidade e o agronegócio gaúcho. Em nome do governo, quero dar as boas-vindas ao Portal Mercado Rural, desejando que o seu trabalho traga muitas contribuições para o nosso Rio Grande do Sul e, com isto, levando um abraço diário a todos vocês. Legenda Adriana Zanotto